Bruno Loa, lá para fora Handler, termino de JF Reis, vem logo, vamos lá, colocado Handler, vamos à partida, tudo pronto, todos colocados, oitavo e penúltimo, vamos lá, atenção, cuidado, a partida para o oitavo, páreo, partida boa, toma a ponta, Apocalipse, vai livrando um corpo inteiro, Imperador Francês em segundo, junto aos paus, Ogarbe em terceiro, em quarto, Dom Casmur, avançando lá para fora, Deep Progress, vamos terminar na reta oposta, Apocalipse vai tirando dois e três, Imperador Francês em segundo, um corpo inteiro, Ogarbe em terceiro, Deep Progress, corre em quarto, em quinto, lá por fora, agora, alguém coberto, é o Handler, Handler lá para fora, toma a quarta, avança, tenta a terceira, passam da primeira para a segunda, metade da grande curva, Apocalipse, sozinho na frente, Floriano, três e quatro, Imperador Francês em segundo, Ogarbe em terceiro, Ogarbe em quarto, Deep Progress, corre em quinto, Dom Casmurro em sexto, Frago em sétimo, oitavo por dentro, Poério, um torno, a curva chegada, entram pela reta final, Apocalipse tem a ponta, dois e três, o piloto dá uma sacadinha por debaixo dos braços, dois corpos de vantagem, lá por dentro, Imperador Francês em segundo, mais aberto, vai avançando, Ogarbe em frente, a Gerais na ponta, Apocalipse, Imperador Francês corre em segundo, avança por fora, mais aberto, Ogarbe, Ogarbe avança por fora, com o selo, vou up, avança o Handler, pisar os trezentos, o vencedor lá, vem o Ogarbe na ponta, lá por dentro, Apocalipse, Imperador Francês pelo meio, e mais aberto, Ogarbe, Ogarbe avança, avança, o Handler, Imperador Francês dominou, mas o Handler, o Handler, o grandalhão, trocou de mão, avança e vai dominar, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, cruza, uma faixa, final, Handler, Imperador Francês, depois Dom Casmurro, Apocalipse, Ogarbe e os demais, vitória para oito, Handler.